Música Oi, como vai você? Olá, meu nome é Emerson Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber Namastê, bitch Namastê, bitch Namastê, bitch Namastê, bitch Um sorriso, um toque Ou até uma palavra Pode fazer total diferença Ah, eu sou pobre Gemma, come on here Here, Gemma Eu faço tudo que me dá na telha Para O que é bet mesmo em português? É, meu vampiro Oi, canguru Ei Vamos comer? Nem quer chegar perto Ali você tem a Golden Gate E ali no outro extremo Você tem a Alcatraz Música 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 A gente tá indo agora Pra conhecer essa Catedral de Arte Não sei se dá pra ver muita coisa Mas agora eu tô aqui Na frente do mar Então aproveita Porque agora a gente vai estar fazendo um tour E conhecendo um pouco mais Do Sidney Opera House Música 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 Eu percebi que quando ela ensina a fazer a maquiagem, para... Que absurdo nada, tá bonito pra caramba. Bota depois dentro da pia para os vassalos lavarem. Coloca aí. Olha isso, isso aqui é uma sacanagem para uma pessoa, é molhado. Você está no fim da sua carreira, vai pra PQP. Uma das coisas que eu acho bem legais aqui de... não, again. Ah, I'll come back. Do you have a kiss to make a call? I don't have... Que vergonha! É, agora são 8h40 da manhã. A gente embarcou às 2h33, agora são 2h35. Eu vou dormir aqui. Mas nem a pau, Juvenal. Eu tenho certeza absoluta que criança faz xixi nessa água. Não, 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 não. É verdade? Eu quero ver. Uhum. Eu sou. Eu sou. Eu sou.